Nesta aula, nós vamos aprender a renomear, excluir e fazer outras alterações em macros. Também aprenderemos a alterar outras opções associadas com a macro, tal como o comando do teclado, ou seja, a tecla de atalho, para executar a macro. Existem algumas operações que podem ser feitas com uma macro após a sua criação. A mais óbvia, e é o motivo pelo qual a macro é criada, é para executar a macro. Além da execução, é possível executar outras operações com a macro. Então vamos aprender a renomear uma macro. Então vamos abrir o nosso arquivo. Vamos aqui na guia desenvolvedor, macros. Você vai clicar em cima da macro que você está trabalhando, você vem aqui em editar. E aqui você pode renomear, vamos colocar aqui, renomeada. Você pressiona salvar, você pressiona fechar. E agora quando eu vier aqui, veja que a macro já foi renomeada. Então vamos fazer o mesmo processo e vamos deixar como estava. Veja que é fácil. Para você renomear uma macro, você vai seguir este espaço. A outra opção, eu vou criar aqui uma macro, uma macro chamada de excluir. Vou colocar aqui um CTRL D para, tá? Uma macro excluir. Essa macro, ela vai servir simplesmente para eu colocar aqui, deixa eu ver aqui, um... Colocar aqui um negrito, um itálico, uma fonte vermelha e a fonte 20. Pronto. Vamos aqui fechar essa macro, parar de excluir, beleza. Então se eu quiser aqui, ó, dar o CTRL SHIFT D. Eu não me lembro se foi essa tecla que eu coloquei. Então vamos aqui, ó. Se eu quiser dar a formatação em qualquer lugar, vamos colocar aqui, por exemplo. Coloca aqui, usar aquela macro, macro. Coloca excluir, executar, tá aí. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou excluir a macro. Como é que você faz para excluir uma macro? Você vem aqui, ó, você vai selecionar, seleciona a macro que você está querendo trabalhar e pressiona bem aqui, ó, excluir, ó. Deseja excluir? Sim. No caso aqui eu vou tirar essa formatação, eu venho aqui em limpar e eu vou colocar limpar tudo. Beleza? Então vimos como, nós vimos como renomear uma macro e vimos também como excluir uma macro. Por que que eu não exclui a outra? Porque a gente está trabalhando com ela, né? A outra opção que você pode fazer também é alterar a tecla de atalho e o comentário associado com a macro. Então como fazer isso? Nós vamos aqui abrir o desenvolvedor, macro. Você vai clicar em cima da macro que você quer trabalhar, clica em opções e olha aí, ó. Você pode modificar aqui, ó, a tecla de atalho. Vamos colocar aqui o O, por exemplo. O O. E aqui eu vou colocar a palavra foi modificado. Vamos dar OK. Vamos fechar. E aí, ó, eu tenho aqui alguma coisa. Eu vou colocar o CTRL, SHIFT, O. E aí já coloca a formatação. Beleza? Então você vê como é simples. Como é simples renomear. Vamos voltar para lá e vamos deixar o que estava, tá? Deixa o CTRL, SHIFT, L mesmo. E tirar isso aqui. Então nessa aula nós já vimos também como você faz para renomear. No caso, para modificar a tecla de atalho e também a descrição da macro. Na próxima aula nós vamos aprender a associar botões com a macro. E aí A bashita só